E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Stars Nós vamos enfrentar esse chefão novamente, eu tô indo pela terceira vez nele Ganhei a primeira, ganhei a segunda, a segunda infelizmente deu B.O. aqui na gravação E nós vamos de novo aqui, vamos jogar aqui, eu vou jogar de novo com o coach aqui Brota aquele like aí, vamos que vamos galera, vamos que vamos que a cobra vai fumar aqui bonito pro lado dele Agora a gente vai ver com quantos pau se faz uma canoa Vamos lá, vamos esperar abrir aqui né galera, será que a gente consegue aí ó, vamos ver, vamos ver Ah moleque, agora sim, achamos aí três aí, beleza, show, beleza, vamos lá Boa cá moleque, beleza, beleza, beleza Vambora, show Ih, rapaz, ficou morro malandro, o tiro dele é potente Beleza, show Mete o pé aqui Ih, aquele soldadinho ali Toma, já era Caralho, maluco errou Vamos lá, vamos lá, vamos ajudar o camarada lá galera, vamos lá Mete o pé Caraca moleque, quase Quase que a gente dá ruim galera, quase que a gente dá ruim aqui ó Pô, errei o especial, putz grilo galera Vambora, vambora Caraca, vai ser difícil malandro, o cara tá com 81% ainda Que isso, beleza, show, ele tá vindo aqui ó Vambora, mete o pé aqui ó Tem que ficar ligeiro aí ó Tem que ficar ligeiro moleque Caraca, na hora que eu joguei o especial, putz saiu Ih, pegou o tuba, pegou o tuba, mete o pé, mete o pé, mete o pé Sai, 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 tuba, sai Ai, quase malandro O chefe está bravo, malandro Que macumba é essa, parceiro? Tem isso? Nem sabia que tinha isso, cara Nem sabia que tinha isso Pega aí ó Pega o soldadinho, o cara O soldadinho vai me matar, malandro Que isso? Hahaha Que isso, quase que Caraca, malandro O cara tá roxo, mané O cara tá roxo Ah, vou caraca, malandro Se esconde aqui, tuba Se esconde aqui, soldadinho Ele tá querendo pegar a gente Ah, já era Soldadinho vai matar a gente Porra, caraca Fui salvo aqui no último detalhe, galera Deixa eu recuperar minha vida aqui Porque deu complicado Hahaha, moleque Show Caraca, só eu que tô vivo? Caraca, só eu que tô vivo Aliado derrotado, galera Vambora Vambora, caraca Cadê a galera, malandro? Cadê a galera? O bicho tá vindo voadão Pra cima de mim, malandro Vambora, time Quase, galera Não pode morrer os dois de uma vez, não Galera Que porra é essa? Sai daqui, macumba Hahaha Eu vi Mete o pé, tuba Mete o pé, tuba Caraca, galera Cadê vocês? Cadê o time, malandro? Cadê o time, malandro? Cadê o time, cumpade? Beleza Beleza Show Tô com especial, galera Mete o pé, tuba Mete o pé, tuba Caraca, malandro Ele vai correr Ele vai correr Caraca, malandro Cadê o maluco? Só eu que tô batendo no cara, mané Rapaz Que que é isso, mano? Aliado derrotado Rapaz Tá complicado aqui, hein, galera Vocês tão vendo que tá osso Tá carne de pescoço aqui, ó, galera Vambora Gente, eu não posso morrer Se eu morrer, já era, galera Se eu morrer, já era Aliado derrotado Beleza Show Um já sobreviveu aqui, ó Ah Os caras tão Será que é a internet deles? Será? Agora tô na dúvida Ah, não Ele ficou sozinho lá, hein, galera Vambora A gente não pode ficar juntinho, né Ai Ai Ai, quase, mano Porra, perdemos, malandro Daí Foi carne de pescoço, mano Carne de pescoço mesmo Não deu Fomos derrotados Infelizmente Mas valeu, galera Valeu, valeu Espero que tenham gostado aí do vídeo Tamo junto Brota aquele like Fui 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 Tchau, tchau Tchau, tchau E aí